Bota o hino da torcida do Leão Leão que começou como Leão Mas terminou como um gatinho Parecia um gatinho É Porque jogou em casa Contra o Grêmio Foi pra cima, tal, fez um gol logo cedo Ficou com um a mais em campo E ao invés de melhorar, piorou Por quê? O juiz começou a prejudicar o esporte com as coisinhas lá Tal, inversão de falta, perderê, parará E o esporte começou a fazer o quê? Ah, tá bom Pode me sacanear, juiz Não tem problema não Empatou o jogo E podia ter ganho O jogo entre esporte e Grêmio Começa com ataque tricolor contra a defesa rubro-negra Mesmo com titulares poupados O time gaúcho vem ainda do retiro atrás da vitória Mas a estratégia do esporte funciona muito bem Contra-ataque puxado por Lucas Mugni O argentino lá na frente Recebe de Patrick E encontra Adalberto Livre na área pra encostar pras redes Vanderlei ainda toca na bola Mas não evita o gol do Leão 1x0 aos 8 do primeiro tempo Oh, delícia! É o suficiente pra transformar o futebol defensivo do esporte Em retranca total E como o Grêmio não consegue furar o ferrolho Começa a arriscar Churim mesmo tenta duas vezes De cabeça manda pra fora E no giro ele é travado por Adrielson Providência, meu amigo! Já o esporte raramente vai ao ataque Quando vai, Thiago Neves manda mal O esporte volta mais ousado pra segunda etapa E quase Lucas Mugni faz o dele no escanteio A vida dos rubro-negros deveria ficar menos difícil Depois dessa entrada de Kahneman Ele toma o segundo amarelo E é expulso O Leão até cresce na partida Começa a perder chances Primeiro com o Dalberto Depois com Thiago Neves Desperdiçando dentro da grande área Só que lá atrás Um vacilo rubro-negro Marcão chega atrasado E derruba Churim O juiz não marca nada Mas depois de revisar o lance pelo VAR O paranaense José Mendonça Dá pênalti pro Grêmio Ele ainda expulsa o auxiliar do esporte por reclamação Quem não tem nada com isso é PP Que vai lá e deixa tudo igual Cobrança com categoria do PP, hein? Pra definir Esporte 1, Grêmio também 1 Mesmo sendo um ponto conquistado Contra uma equipe que briga na parte de cima Da classificação da Série A O esporte não pode considerar o empate um bom resultado Pelas chances criadas e perdidas E também porque o próximo jogo já é fora de casa Contra o Goiás Um adversário direto na luta contra o rebaixamento Quem não quer saber de lamento por aqui é Jair Ventura Um empate com o sabor de derrota Porque meu goleiro não fez nenhuma grande defesa Nós tivemos inúmeras oportunidades de ter matado o jogo E a gente acaba, em um detalhe, sendo penalizado Mas feliz pelo desempenho Mais um grande desempenho Segundo jogo em casa onde a gente joga muito bem E dessa vez a gente não conseguiu conciliar o desempenho com o resultado Pelo desempenho a gente deixou de ganhar Essa é a verdade Fomos penalizados Fomos penalizados Fomos penalizados